Participaram da cerimônia representantes da Unesp, das escolas e da Secretaria Municipal de Educação. Os livros e brinquedos serão utilizados de forma pedagógica na educação infantil. A atividade faz parte do projeto Meu Brinquedo é um Livro. Foram três anos de pesquisa. A professora Maria do Carmo Kobayashi estudou as necessidades das escolas e a potencialidade de objetos que além de divertir, podem ensinar. As escolas foram estudadas, são só três escolas, justamente pela profundidade do estudo e aí a gente detectou que objetos essas escolas não tinham e a partir disso foram selecionados os brinquedos, os jogos e os livros. Junto com os brinquedos, seguem orientação.